Ah não, eu vou pegar algumas coisas aqui, peraí, tô pegando trigo, peguei piquexa de iron, onde você pega essas picareta? Peguei comida, onde eu pego essas picareta? É uma só, é um lugar embaixo da, embaixo do, tem um barulho embaixo da bandeira Peguei uma espada de iron, não peguei nada, uma espada de iron no baú secreto, aqui embaixo, é uma câmera secreta Olha os caras já estão fazendo a ponte já Já fez o baú? Eles vão chegar, ah, chegaram Faz o baú Faz o baú aí Ah, mas é sério? Já chegaram nessa droga, opa, tem flecha, flecha, boa Faz logo tio, deixa, ajuda aqui Aonde? Tem que ir nessa porta, tem aqui embaixo Chegaram no meio já? Não Estão chegando Abre pra nós, Marcos Abre o bloco pra eles Fez o baú já? Pra Catarina, Lecouque, pra Fenoninha, Lecouque e Victor Dequilo Boa, peguei mais de encantamento já, hein? Fenoninha, 593 Morri de novo? Saco Saco Ae, boa, Marcos Deixa eu ver Ae, boa Cadê o baú? Onde tem o baú? Ah não, as madeiras eu quero madeira Gente, um pack e meio de flecha no baú, quem quiser pegar? Pegar 32 Bom Tá, vai pegar Deixa mais 32 lá mesmo, tá? Velho, eu vou lá, vou lá pegar, vou pegar ferro pra eu, pra eu fazer a tesoura, beleza? Tá Ô, Loco, tá todo mundo pegando fogo aqui Não, eu quero madeira Ô, Marcos, Marcos Você faz algumas, algumas fornalhas pra gente, por favor? Boa, esses negócios de baú é bom, hein? É Eu vou fazer pão aqui pra gente Também vou fazer pão Ah, a gente tinha uma crafting table, fiz uma toa Tá Eu quero duas macias Oi, gente Oi Eu vou tomar banho Daí eu já volto, eu vou deixar o microfone no mudo, tá? Tá Já volto Tá Não, não, você não vai buscar biscoito, essas coisas? Você comprou o que pra ele? Pão, martadela, você comprou o que? Ô, Marcos, eu vou lá fazer Pode ficar, mãe, se ele pedir, fica aí Eu não preciso, mãe Não Faz favor Quem fez essa canária? Acho que foi o Marcos Ih, ficou legal esse negocinho aqui em cima Eu sei que não foi Ah, eu quero ferro Precisa de dois ferros, né, pra fazer Vai lá Pega lá e cozinha Que eu já vou destruindo a bandeira Nossa, que ferro estranho, mano A minha textura ficou muito estranha com esse ferro Nossa Nossa, o que que é isso? Eu vou tirar print Merece print isso daqui Eu vou destruindo a bandeira Eu vou destruir a bandeira Eu vou destruir a bandeira Eu vou destruir a bandeira Já vai, já? Já vai, já cheguei Eita, filha Não Essa fornalha protegida Já tão mirando o flash em mim Olha aqui, meu júlio, pelo amor de Deus Eu preciso de quatro ferros meu Deus cuidado velho, cuidado Luísa, Luísa? Luísa é que? Tem uma menina chamada Luísa, que? Isso, mata o tiozinho, mata o tiozinho, mata o tiozinho, boa velho, mata, 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 daqui a pouco eu pulo, daqui a pouco eu vou pular, velho, ai meu Deus do céu, ô gente, eu vou fazer um balde, e enche de água, porque a gente pode fazer aquele troço de cair lá embaixo sem levar dano, Estou meninando, estou quebrando, estou quebrando, estou quebrando, estou quebrando, boa, destruí, boa, pronto, quem quiser pegar o outro, tá boa, os caras estão xingando, destruí a bandeira, destruí a bandeira, agora bora destruir os outros xingos, Faz uma espada de ferro, boa, espada, faz uma, uma tesoura, boa, mano, estou fazendo uma ponte para outra base já, eu vou fazer uma ponte para a base do vermelho, para a base da outra, da outra, é, para a base do vermelho, vou fazer uma ponte gigantesca para a base do vermelho, quem quiser atacar comigo, me segue. Tá, eu só estou pegando mais três ferros aqui, para a gente fazer um balde, para a gente fazer um balde, mas é que ele é, amei, mas tem 44 minutos de partida ainda. É, amei, 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 Sabe, o Marcos e Letícia, sabe a árvore gigantona, sobe nela e na última folha, do lado que vai pra bandeira, vai ter a minha ponte que eu vou construir. Tá. Só se eu for fazer isso aí. Dá licença, velho, deixa que eu construa, eu construo mais rápido. Que droga! Cara, hein? Letícia, sabe quantos maníacos eu tô? Quantos? 1.166. Nossa, eu tô com 800 e pouco. E tem duas, dois de vida, se eu dar uma relada com a catizona, já mata a bandeira. Nossa. Bom, eu vou encher o balde que eu fiz de água pra gente fazer aquele troço de MP, sei lá o que, que eu esqueci. MGL. É, MGL. O que significa MGL? O que significa MGL? Eu vou saber. Vai. Eu aprendi sabe com quem? Não. O Luquim. Eu aprendi com... Ah, mas... A gente tem que ir pro azul agora. Ferrou. Ih, azul. Meu, eu já sei... Ai, caiu, caiu. Deixa eu cozinhando bastante ferro aí, que eu preciso de ferro. Você tem ferro aqui, cozinhando? Cozido, quer dizer. Tem cozinhando. Mas não é meu. Tem um lá, pronto. Tem um pronto. Tem três aqui já, tem três, eu vou fazer um balde aqui. Quase que eu faço um balde não, Max. Opa, olha o azul ali. Cadê, cadê? Tem alguém que tem... Lá em cima, lá em cima. Azul atacando. Tô pegando maçã. Maçã não. Madeira aqui. Eu vou precisar de madeira. Opa! 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 Não, 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 não. Tô com quatro corações. Ah, não! Peraí, pra mim. Eu ouvi. Não, eu também ouvi. Hã? Estou com as paredes. Não, eu tava com as paredes, assim. Eu ficava ali com as paredes. Não, eu tava com as paredes. Não descia a comida? Você acha que isso? Vendo em trabalho pra não descer a comida? O que é isso? E tem algum negócio que sobrou, né? Oi? Letícia, eu preciso ser minha árvore. Não tenho nada. Como vou te ajudar? Não, só subir aqui na ponte que eu fiz aqui. Nossa, valeu. Nossa. Nossa. Peraí, só deixa eu pegar duas pedrinhas aqui pra mim fazer uma espada que eu já tô indo. Opa, tem iron derretendo. Obrigado pelo iron, cara. Tô fazendo uma super. Alguém tem dois ferros pra me dar? Eu tinha um, só que eu tô aqui na ponte. Eu tenho um aqui. Eu não consigo descer. Preciso de mais um. Eu tenho um aqui, só que eu não consigo descer. Tem a fornecida do cara, só se for lá. Boa. Voltei. E aí, o que eu perdi? Eu morrendo, só isso. E aí, eu destruindo a bandeira do verde. E aí, eu tô fazendo uma espada que eu morri. Não, não, o cara é do Fondima e ele quer tá cozinhando ferro, fala sério, agora é meu, que lindo. Tem o Fondima do vermelho aqui. Não, eu não queria também, entendeu? Você nunca vai falar assim, não, não é assim, não é esse direitinho, não é porquê que eu vou falar assim, não. Ai, Fondima! Tem o cara do vermelho. Onde, na base? Não, no meio. O problema, ele tá fodido. Ai, meu Deus, eu quero atacar a base do azul, só que é muito difícil. É verdade. Eu já morri, já. Olha ele, ele morreu com diamante. Sai do que? Sai do que? Sai do que? Eu tenho um monte de diamante, gente, eu vou colocar no baú, mas... Primeiro eu vou pegar um... Um cara morreu e dropou um monte de diamante. Boa. Boa, pingu! Quantos? Mais um pack. Um pack e um. Não pega ainda, não pega ainda. Eu não vou pegar tudo, eu vou pegar... Não pega ainda. Ah, pegar um pack. Eu quero dois só. Pega um. Ai, Cecília, pegou tudo. Eu só quero dois. Quero dois, quero dois. Não, espera que eu vou fazer meus itens primeiro. Quem quer espada de ferro? Gente, espera que eu vou fazer meus itens. Eu peguei, Giovanni. Não, Giovanni, sou chato. Deixa eu fazer meus itens. Eu que peguei os dino. Deixa eu fazer meus itens, Giovanni. Foi eu que eu fiz. Aham, sei. Eu vi você quebrando. Ai, Giovanni, devolve a minha espada, que eu tropei sem querer. Tá com a Catarina. Ah, tá comigo. Tá comigo. Vamos, Alê. Ô, gente, essa espada de ferro que eu vou deixar no último slot do baú, não peguem, por favor. Tá bom. Porque caso eu morrer, eu vou usar ela. E por que você não faz com a de Dima? Você faz isso? É. Fazer com a de Dima, então. Pronto, ninguém pega. Merlin. Agora eu vou lá tacar a base. Eu tô quase fludindo. Eu vou pegar full diamond depois que eu... Você não vai conseguir abrir o bolo do Marcos, né, seu idiota? Você não vai conseguir, não. Porque é só os amigos deles que não conseguem. Tá, Giovanni, eu preciso ficar simulando o espertinho. Eu preciso de diamante. Opa, opa, opa. O cara é full diamond. Nossa, eu derrubei no void. Nossa, que ponte horrível que fizeram aqui. Foi eu, só que não deu... Não tem como fazer melhor porque... Ah, nem deu pra terminar essa bosta. Ah, a bandeira. Ah, tô vendo, tô vendo. Eu não consigo ir lá. É do azul. Ai, não traga a gola. Não, tô chegando. Olha, Catarina. Não dá. Não, cai no void. Matou, beleza. Matou, já. Ah, o verde foi eliminado. Ah, a filha ia atacar o verde agora, quando estiver escudindo. Tem aqui... Não tem três maçãs por aqui. Pipi, ticou, ticou, pipi, ticou... Ô, gente, a armadura que vai... A armadura que eu mantém no baú, não pega. Ninguém pegou lá Não pega Eu tô zoando, Giovanni Ai, seu bebê chorão Ah, já começou Ah, Catarina Então vamos ficar caminhando Sem boi, não Oi Ah, verde Ai, tem um vermelho ali Marilyn, socorro Tem um vermelho atacando, cuidado Ai, Giovanni, você ficou com o Diamond É, nem Eu peguei Eu peguei o filme Eu deixei A bandeira Não é de nada Mataram já Onde é que tem um vermelho vindo Vamos ficar com o Red Camper Matei o Caio Vou precisar de... É isso, você só tem o que? De diamante Espada e pitoral só Tá Eu vou ficar aqui de camper Pra quem vier, né Eu e o cara aqui O cara aqui é pro Nether O cara aqui é pro Nether Que noob, não sei como se eu deportar pro Nether Eu tenho um obesidinho aqui Só precisa de mais uma lava Pra gente conseguir fazer uma mesa de enxante Pode responder alguma coisa também, por favor Não tem problema Você vai falar que eu falei tudo Que ele tá com o professor Tudo Você concorda com ele Não Você não vai falar nada sobre isso Você não vai falar sobre tudo Não quer dizer que você concorda com tudo A bandeira, como assim? Mas não, a bandeira, velho Como assim a gente tá aqui em cima? Ah, a bandeira já era Ai, caí Na azul Ui Como assim, gente? Como que o cara chegou ali? Nossa, eu vou atacar esse azul Juro Juro Mãe, dá um potinho Porque vai derreter na minha mão Vou atacar esse azul Não, mãe, vai derreter Gente, cuidado O que você faz com os outros? Tempo ralado Eu gosto O que você faz com os outros? Tem, mãe Eu não tenho combinado Você tem noção de tudo Meu Deus Eu vou ficar com o shift Um lugar aqui Gente, vocês viram a placa que fizeram aqui e colocaram na furnace? Nossa, o Marcos foi eliminado Ah Eu tô no shift em um lugar aqui Qual o cara rindo da sua cara, Marcos? Ah, Nubi, é você, velho Nubi, Nubi é quem riu do Marcos Porque o Marcos é melhor que você Olha o azul Que interessante Acertei Acertei Eu tô aqui Eu pego o Iron Que bom Letícia, deixa o Iron aqui que eu vou Que eu vou Ah, mas eu não tenho nada de Dima E você fica querendo pegar até usar ele Eu vou Eu vou Não, vai nada Deixa o Iron pra Letícia Você já tá com o Dima Eu vou pegar Pegar mais uma lá E eu vou pegar a diamante com a Letícia Mãe, você falou que você tá com a chapa Eu entro oito e meia, mãe Eu preciso de mais uma hora, mãe Porra Eu preciso de mais uma hora É só pra acabar essa partida É só pra acabar essa partida Essa partida já vai acabar Eu só preciso de uma hora só pra Você acha que vai sobreviver mais uma hora? Por favor, mãe, vai Vem embora Vou te dar as botinhas, toma Tá bom, então Oito horas Valeu 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 É oito então, porque É a praia Oito e meia oito Ah, o cara Xingando porque O negócio é trancado Eita, cai no buraco O que tem no baú Eita, preula O que você colocou com a madeira Juntas as madeiras, né, gente Foi você? Não Eu só vi uma pessoa espalhando as madeiras Mas eu não sei quem foi O Jeovale, por quê? Eu vou dar Gente, é o único O único que pode abrir o baú Mãe, vai ver o que é o vídeo Tinho, mãe Cara, esse Bill Esse Bill Vic 10 HDL é muito E matou a bandeira do vermelho Matou a nossa bandeira Tá matando o nosso Cara Merlin O Março O que? Olha o que eu escrevo no chat Por quê? Tem esperanças Nossa, tem gente do azul Fala sério Vinte do azul não Vinte se viram Eu vou ficar na base Eu vou ficar na base Nossa, já sei Vou fazer a melhor estratégia do mundo É mais para um bote Ficar escondido em algum lugar no shift Acabar um buraco na terra E ficar no shift Ah não, meu Olha lá Ai, o cara não foi Matou-me 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 Ai, eu fiquei com quatro corações Eu só perdi Eu só perdi meio de coração E tem mais uma espada de Dima ali Nossa, olha o que eles escreveram Nossa, olha o que eles escreveram O que? Nossa, olha as placas aí Atrás de você No baú e na fernse Para tirar as placas Para tirar as placas Para tirar o merlin Merlin Tirei Tirei É um bom boidão no baú A gente vê no final Quantas placas já tem Eu vou pegar uma Alguém me dá comigo? Eu Tem no baú Tem no baú Ah, tá É que senão daqui a pouco Eu vou morrer O cara bateu pra caramba Não, não, não Não é boidão Que lag Eu vou ir pra base do verde Lá é mais seguro Beleza, vamos ver comigo Lá é mais seguro Só que minha vida tem que recuperar Eita peula Aí eu vou ficar lá embaixo Esperando minha vida Ah, mano Que isso? A sua vida sabe andar? Eu tô indo pra base do verde Porque eu quero que a vida Depois Sei lá É mais seguro Ninguém vai desconfiar Eu acho Ei, Letícia Você quer minha armadura? Por quê? Acho que eu vou morrer aqui Eu vou estar indo no bloco Olha isso, velho Que saco de lag Quase que eu caio Quase que eu caio Pelo menos a calça Eu vou pular na água Nossa, que mira boa eu tenho Mano do céu Eu vou morrer Nunca mais se esquecer Morrer Olha isso Ah, morri, velho Ah, você que quis jogar Mega Skyward Não Vou reclamar, Giovanni Eu não Ah Não, meu Nossa, eu sou Nunca vou me encontrar Mas eu sou burro Vocês nem sabem onde eu tô Eu sou burro Duvido vocês mexerem Eu devia Eu devia ter pegado Letícia, só tem eu e você da amarelo Ai, meu Deus Vem na base azul Cava um buraco E fica no chip Peraí que eu tenho que pegar mais comida Eu tenho que pegar mais comida Rápido, Letícia Vocês vão ir na base Eu sei Mas eu preciso de comida Senão eu vou morrer Peguei comida já Tô com 12 pães Ai, eu vou pegar oito pães Dali do baú Eu preciso Cuidado, bora atacar Ó Ai, meu Deus Azul tá indo atacar O azul tá indo atacar Caramba Eu tô sozinha na base Fala pra você, viu Só tem eu e você Eu, você Você diz um cachorro Ah, quer saber? Eu vou subir, vai Deixa pra lá essa comida Pega o bloco Pega o bloco Ai, cuidado na hora de pular Faz um full diamond Consegui acertar certinho Azul full diamond Consegui acertar certinho Consegui acertar certinho Ah não, meu Eu vou morrer Olha isso, cara Eu vou morrer Nunca vou morrer Três full diamante Aqui, ó Morri Ah Eu sou a última do amarelo Vocês nunca vão mexer Te juro Partiu da Timote Nossa, 20 minutos Não, eu tô fazendo um buracinho Eu não consigo tirar TP Eu não acho que o seu Nick Não Eu tô fazendo um buracinho Qual? Do que? Não entendi nada, do Survival. Ah, do Marcos? É. Mas ele tá no server? Tem que falar pra ele. Não, eu já tô no server, já. Tô aqui no server. Sua voz tá travando muito. É verdade. Não tô te entendendo direito. Sua voz tá travando muito. O que? Bugou. Em geral. Ô, Letícia. Ô. Você... Peraí. Se você quiser jogar mais uma, vem aqui. Jogar mais um por quê? Mega Skyward? É... Ah, ele é lindo. Ai, ai. Peraí. O que? Ô, senhora Letícia quiser. Você quer, Letícia? Pera. Hã? Espera. Ah, tá bom. Vem logo. Tem 69 pessoas. É o quê? Eu tô no shift. Merlin. Ih, tem um cara da azul aqui. Prepara pra luta, Catarina. Tô no amarelo. Tô no amarelo. Ai, meu Deus. O que você vai ficar de maneira que eu... Entra cá. Vem. Vem morrer. Vem morrer. Vem morrer. Vem morrer. Vem morrer. Vem morrer. Vem morreres лучшеste. Vem morrer. Vem morrer. Vem morrer pra poder. Vem morrer lá. Vem morrer. TROP в ко мне. que eu queria aparecer no vídeo eu já escrevi no seu canal escreve no meu também ele tem dele de novo aí tá vindo aquele novo escreve escreve no meu no panda game xd eu sou pobre tem 14 inscritos o que vem cara pula aqui você você ficou da jovem eu também tenho a flecha também tem a flecha agora eu não posso ir agora mãe eu tô né fazer o que é o jogo assurvaio eu quero eu quero eu quero fazer uma casa nova tipo que nem dentro da terra que nem carvão e iram estrelas não só veio o que eu já encheu já tem 100 pessoas tenta ficar ficando cinco pessoas entrei o marco entrou marcos entrou boa entrei